E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô falando aqui direto da Bamboo Island, que é uma das ilhas mais bonitas aqui de Copipi e que tem as praias mais bonitas, as praias de água mais clara, né? Aquele azulzão, às vezes verde, às vezes assim, tem vários tons diferentes aqui de Bamboo Island e é um dos lugares que a gente visita durante o nosso passeio e é um lugar que eu sou apaixonado pela Bamboo Island Ela não é a minha preferida aqui em Copipi, mas eu sou apaixonado por ela principalmente quando a gente chega assim e não tem ninguém, velho Praticamente ninguém, quase sem barco, olha só Tem um long tail ali, long tail, long tail A galera sai muito bonita, a gente tá bem cedinho aqui agora E é legal, porque a gente consegue pegar uma água bem clarinha e pouca gente na praia que dá umas 10, 11 ali, começa a chegar a uns barcos grandes A praia é bem grande, então mesmo que tenha muitos barcos dá pra você dispersar um pouco e sair da multidão Mas é legal, né? Chegar e pegar uma praia vaziazinha Agora eu vou tirar umas fotos aqui de mais um casal e depois mostro um pouquinho mais de Bamboo Island pra vocês Tchau 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 Tchau